Vamos falar sobre pandemia do novo coronavírus, olha só, e um detalhe bem específico, na verdade, e importante desse momento que a gente passa. A Câmara concluiu ontem a votação do projeto de lei que flexibiliza as regras para que empresas comprem vacinas contra a Covid-19. Essa proposta ainda vai ser analisada pelo Senado. Bom, no mês passado, o presidente Jair Bolsonaro já tinha sancionado uma lei que permitia a compra de vacinas pelo setor privado. O texto, no entanto, exigia que 100% das doses fossem doadas ao SUS até que os grupos prioritários fossem vacinados pelo Sistema Público de Saúde. Bom, esse PL, que é o PL 948, retira essa exigência. Essa proposta agora autoriza as empresas a aplicarem as doses gratuitamente em seus funcionários desde que doem a mesma quantidade ao SUS. Não há necessidade de esperar a vacinação dos grupos prioritários terminar lá no Sistema Público de Saúde. Vamos falar sobre esse projeto, sobre os detalhes desse projeto e também sobre o cenário da pandemia aqui no Brasil com o Jessen Morelana, que é epidemiologista da Fiocruz, na Amazônia. Olá, Jessen. Sempre um prazer te receber. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Tudo bem com você? Olha, como a gente conversava agora há pouco, é difícil dizer que as coisas andam bem ouvir esse relato em relação a esse crime trágico contra essa criança e é o maior de todos os crimes, talvez, da história da saúde pública brasileira que é essa epidemia de Covid-19 fora de controle no Brasil. É difícil dizer que estamos bem. É realmente um exercício muito mais para manter o ânimo, para manter o mínimo que a gente precisa, digamos, para estar no dia a dia ainda lutando, tentando entender o que está acontecendo e superar esse problema que parece que só se agrava, Thalita, dia após dia. Com notícias como essa das vacinas sendo compradas, preferencialmente por empresários, que está prestes a ser aprovado agora no Senado, é realmente um... Não lembro de ter visto um cenário tão ruim no Brasil nos últimos 20, 30 anos. Um cenário realmente amplamente desfavorável. É um país literalmente desgovernado, onde você realmente perdeu o foco da administração do país. e realmente a gente vê isso, essa situação fora de controle em diferentes segmentos e a gente fica cada vez mais apreensivo, na verdade, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte também. Sim. Jessen, eu tenho dito para todos os convidados aqui, quando eu pergunto se está tudo bem, é que a gente está resistindo. E resistindo e cumprindo um papel importante em levar a informação para a sociedade num momento tão crítico como esse. Então, mais uma vez, eu te agradeço por você, inclusive, nessa situação que a gente vive, continuar resistindo, nos ajudando a informar a população, aqui o nosso público, um papel importantíssimo nesse momento. Falando... E outra coisa também que eu comento a partir dessa sua resposta, é que cada vez que a gente fala, você já participou comigo aqui algumas vezes, parece que esse cenário fica ainda pior, né, Jessen? Esse é o problema. Parece que toda vez que a gente comenta, que participa conversando, ficou um pouquinho pior. E daí a gente chega, então, até esse projeto de lei recém-aprovado agora ali na Câmara, que deve passar para o Senado. Quero trazer alguns pontos sobre esse projeto para a gente debater aqui. O primeiro é em relação a essa compra, né, que as empresas poderiam fazer dessa vacina. Porque a gente fica se questionando de quem esses empresários vão comprar. Já que os grandes laboratórios todos estão comprometidos, de alguma forma, com governos, né, com os países. Como que se dará essa compra? Porque a gente vê os próprios laboratórios dizendo que não vão fazer essa negociação em paralelo. O que nos leva a questionar, inclusive, é sobre o valor. Se, de repente, esse empresariado poder oferecer um valor maior do que os governos estão oferecendo, esses grandes laboratórios vão querer negociar, então? Como que você tem visto essa questão? Olha, é uma situação totalmente inesperada essa, né, para um regime democrático bem administrado, né, mas em se tratando de Brasil, né, em se tratando da administração do presidente Jair Bolsonaro, tudo é possível, né, inclusive essas aberrações, né, essas hiatrogenias políticas, né, porque isso não é uma medida sanitária, né, você não pode achar que, ao privilegiar uma fração da população mínima, diga-se de passar, você vai ajudar a resolver a epidemia no país, né, não faz sentido, a gente não tem nenhuma, não consegue nem começar a discutir esse assunto porque ele chega a ser imoral, né. Em relação a esse, um outro detalhe desse projeto, né, esse projeto, ele permite, inclusive, a compra das vacinas sem o aval da Anvisa. Então, vacinas que não foram aprovadas aqui no nosso país, mas foram aprovadas em algum, por algum órgão de outro país, poderá ser comprada, essa vacina poderá ser comprada pelo empresariado. É você também deslegitimar o trabalho importante que a Anvisa vem fazendo aqui no Brasil, né, Jessen? Na verdade, não é só isso, né, é algo pior do que isso, né, porque se você parar para pensar melhor, o próprio governo federal, há poucos meses atrás, né, dizia que o grande problema, né, de assinar os contratos com os fabricantes da vacina A, B, C e D, aqui eu não quero entrar em detalhes de qual vacina, era que nós não tínhamos uma avaliação da Anvisa, né, e a própria Anvisa ia ao público, dava entrevistas coletivas, dizendo da importância disso e disso e daquilo, né, de que eles precisavam avaliar, se garantizar em relação a esses itens, a esses requisitos, né, da produção das vacinas, da segurança das vacinas, da eficácia das vacinas, e agora, de uma hora para outra, parece que esqueceram de tudo isso, e você não vê mais a própria Anvisa convocar coletivas de imprensa para reclamar, dizendo que não. Então, é mais uma prova, na verdade, de que há um maniqueísmo político, né, que é pró-vírus, né, é uma ação do governo declaradamente, né, pró-vírus, não é uma ação pró-saúde, não é uma ação pró-vida, pró-controle da epidemia no país, né, então, é algo que a gente realmente, mais uma desse governo, que a gente fica realmente sem entender, né, as avaliações que nós temos feito, inclusive, dessas atitudes, são avaliações que a gente fica até, como avaliar isso, como avaliar algo que não é possível de ser avaliado de tão contraditório, né, então, é algo até infantil, né, esse tipo de colocação, de proposição que está tramitando agora na Câmara dos Deputados ali. É porque a gente não consegue nem responder caso alguma dessas vacinas compradas que não tenha o aval da Anvisa aqui no Brasil apresente alguma pessoa vacinada, apresente alguma sequela, quem vai ser responsabilizado por isso, né, vai ser o empresário, vai ser o dono da grande empresa que adquiriu essa vacina, que não foi aprovada pela Anvisa, quem vai ser responsabilizado? A gente não tem nem como responder isso, né, Jessen? É, você fica perdido, né, você fica totalmente perdido, primeiro que você não sabe nem se vai ter a vacina, né, começa por aí, né, porque uma coisa é você querer, uma coisa é você almejar, montar, digamos, um consórcio, um pool de empresários no Brasil para comprar vacinas, né, outra coisa é você conseguir, né, nós estamos num momento muito crítico, né, de escassez de vacinas, né, de oferta de vacina, nós temos muita demanda e pouquíssima oferta, né, então, esse é o primeiro ponto, como que eles vão conseguir, né, quando eles conseguirem, que vacina vai ser essa, né, vai ser uma vacina que vai ser aprovada pelo governo X, mas que agora não interessa se for o governo X ou Y que aprovou, agora o que interessa é abastecer os empresários, a indústria, eu acho que isso, na verdade, é mais uma estratégia, mais um mecanismo, né, desse governo pró-vírus, né, em relação a possíveis argumentos a favor da flexibilização das atividades não essenciais em lugares que estão com essas atividades restritas, né, porque imagina você, vamos imaginar um cenário em que você tem os empresários vacinando os seus funcionários, né, e em algum momento alguém diz, olha, a incidência de Covid aumentou bastante, as internações aumentaram bastante, as mortes estão aumentando, e aí vem alguém que recomenda, digamos, medidas mais restritivas, né, em relação às atividades não essenciais, os empresários vão dizer, não, a gente não precisa, a gente não precisa, está todo mundo vacinado aqui, então o problema é de quem não tem vacina, e é exatamente esse objetivo do projeto da Câmara, dizer, o problema é seu se você não está vacinado, tá, E por que que são problemas? Porque eu quero lembrar aqui o ouvinte do teu programa, Thalita, que essas vacinas, independente do fabricante dela, elas protegem eficazmente, efetivamente, contra doença grave e óbito, elas protegem muito bem, aliás, nesse aspecto, né, agora, elas não vão te proteger da infecção, elas não vão evitar que você se infecte e se torne ou assintomático e com isso transmita o vírus no deslocamento, casa, trabalho, trabalho, caso, e nem vai te bloquear a possibilidade de se infectar e apresentar doença e sintomas, Thalita. Então, essa estratégia é uma estratégia que literalmente diz isso para o povo brasileiro, olha, vocês vão pagar a conta e problema de quem se infectar com o meu funcionário que já está vacinado e não vai morrer de Covid. O máximo que vai acontecer com ele é ele ficar sintomático, espalhar o vírus no metrô, no transporte coletivo, nas farmácias, nas escolas, nas praças, nos supermercados e o restante é o que a gente já está acostumado a ver desde março de 2020 no Brasil, né, as pessoas se infectando, adoecendo e morrendo em grandes quantidades. Não é por acaso que a gente está em quase 350 mil mortos conhecidos, né, por Covid-19 no Brasil. É uma individualização dessas medidas que deveriam ser coletivas, né? Eu conversava com a Karina Calife, sanitarista, na segunda-feira e ela comentou aqui com a gente que até que 70% da população, no mínimo, esteja vacinada, a gente ainda vai ter que manter o isolamento e uma medida como essa de vacinação de funcionários pelos empresários é como você disse, é não adotar medidas de restrição ainda maiores, é liberar para que cada um faça a sua própria escolha e, claro, você forma uma fila paralela ali. Inclusive, qual é o prejuízo para a população como um todo de se formar uma fila paralela dessa vacinação, Jessen? Olha, isso não é um problema apenas para o Brasil, Thalita. Vamos lembrar que a questão da oferta das vacinas é muito baixa mundialmente. Então, se eu retiro, se eu compro vacinas, se eu consigo comprar vacinas para uma fração privilegiada da população, não apenas vai faltar vacina no Brasil, mas pode faltar em outros países que poderiam estar vacinando seus grupos prioritários, por exemplo. Então, é uma medida mesquinha, é uma medida totalmente anacrônica e pró-vírus, no fim das contas. Por quê? Porque essa medida, você vacinando uma fração pequena da população e deixando essa população ainda suscetível à infecção pelo vírus e apresentar quadros assintomáticos ou formas leves e com isso transmitir a doença, é uma medida que, querendo ou não, funciona como algo pró-vírus e como uma possível futura ferramenta de barganha dos empresários quando nós pensarmos, imagina daqui a dois ou três meses em medidas restritivas, eles vão dizer não, não precisa, nós estamos todos vacinados aqui, vocês podem parar tudo aí, parem o serviço público, parem o que vocês quiserem, mas as nossas empresas não, elas estão vacinadinhas, então ninguém vai ter chamado. Então, é realmente mais uma armadilha que está sendo armada pelo governo pró-vírus. Deixa eu trazer um outro detalhe desse projeto, faço questão de trazer, de voltar a esse projeto para que a gente entenda, porque eu vejo que não há tanta discussão sobre esse projeto assim na mídia como um todo. Jessen, existe um ponto que é as empresas compram a vacina e o número que for comprado precisa também ser doado ali para o SUS, mas se for comprado uma vacina que não tem o aval da Anvisa, essa vacina provavelmente não vai poder integrar o Plano Nacional de Imunização. Eu já vi especialistas falando sobre uma judicialização dessa questão para que o número total das vacinas compradas sejam aplicadas pelo empresariado sem que seja feita essa doação, porque a Anvisa não aprovou. Isso pode acontecer. Com certeza, com certeza. Como eu disse, na verdade, esse projeto de lei é um conjunto de armadilhas. Ele tem uma armadilha que tem outras armadilhas dentro e essa provavelmente é uma, porque você dizer que tem uma vacina que não tem a autorização da Anvisa para ser incorporada no Programa Nacional de Imunizações, o que vai acontecer com essa vacina? Eles vão dizer que essa vacina não pode ficar parada, essa vacina vai vencer, então eu quero usar. E aí, juiz de primeira instância e até de outros graus é o que não falta para conceder liminares favoráveis a esse tipo de absurdo do Brasil. A gente, inclusive, viu recentemente no Amazonas algumas situações bizarras, não exatamente em relação a vacina, mas em relação a testagem em massa, onde o judiciário do Amazonas conseguiu dizer que não era necessário fazer testagem em massa na capital mundial da Covid, Manaus, no estado do Amazonas, um dos piores estados que gerenciam a epidemia em escala planetária. Então, como eu disse, são medidas que são pensadas no nível central, são medidas que não são, não aparecem do acaso, não é uma medida que você fala assim, nossa, quem escreveu isso e não se deu conta disso? Como assim? Isso é pensado, isso é muito bem pensado, está tudo desenhado e daqui a pouco quando eles conseguem aprovar esses projetos, eles simplesmente ligam os mecanismos que eles tinham avaliado há dois, três meses atrás. Já assim, deixa eu tirar uma dúvida com você, curiosidade, inclusive. A gente viu agora esse caso da vacinação numa garagem ali de uma transportadora em Belo Horizonte, acabou se provando que era uma enfermeira falsa que deu uma vacina que era um soro ali, não valeu pra nada, enfim. Existe um mercado paralelo de produção, não mercado, mas uma produção paralela de vacinas porque os principais nomes de vacina hoje em dia a gente sabe, a gente sabe quais são essas vacinas que estão em circulação pelo mundo todo. Esse empresariado, caso queira comprar, ele tem opções fora desse grande mercado que a gente já conhece de produção de vacina ou ele pode cair numa furada como esse caso aqui do Brasil de vacina contendo soro fisiológico. Perdão, acho que entrou uma ligação aqui no meu aparelho. Você pode repetir o finalzinho, por favor? Claro, claro. Jessen, eu perguntei o seguinte, a gente sabe os grandes laboratórios que produzem vacina hoje em dia, né? Se esse empresariado quiser negociar, eles vão ter dificuldades porque esses laboratórios já estão comprometidos com os países, com governos, né? Existe uma produção paralela de vacina? Esse empresariado poderia tentar comprar vacinas que a gente não tem conhecimento e que estejam em produção hoje em dia ou não existe essa possibilidade? E eles poderiam cair, inclusive, nesse tema de Belo Horizonte que teve aplicado ali o soro fisiológico? Olha, eu não sei se dá de falar que isso é impossível, né? Se nós não estivéssemos sob a gestão atual que nós estamos no Brasil, eu diria, olha, isso é pouquíssimo provável de acontecer, né? Mas sempre que nós falamos na epidemia de Covid-19, nós estamos falando hoje do pior que aconteceu de hoje para trás. Nós não sabemos o que pode acontecer de hoje para frente, né? O Brasil, ele se tornou um lugar imprevisível, né? Para as barbaridades em relação à epidemia de Covid-19. E eu não me surpreenderia, né? Se eu visse algum empresário, algum grupo de empresários no Brasil nos surpreender, né? A sociedade brasileira com a compra de vacinas produzidas ilegalmente, né? Não existe a possibilidade de você comprar essa vacina dentro de protocolos avaliados, né? Por ensaios clínicos, Avaliados por agências nacionais reguladoras, né? Mas, como estamos falando de um Brasil administrado, ou melhor, não administrado pelo presidente Jair Bolsonaro, até isso é possível, Puxa vida. Bom, Bolsonaro voltou a falar sobre políticas de não isolamento, né? Ele é contrário ao isolamento, voltou a repetir esse discurso. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa postura de Bolsonaro, ele se mantém nesse discurso negacionista da pandemia, mesmo a gente atingido, como você citou, quase 350 mil mortos, 4 mil mortos ali na terça-feira em 24 horas. Para além disso, existe essa questão da Coronavac que parou de ser produzida por conta da falta de insumos, né? Esse insumo deveria ter chegado aqui durante essa semana, hoje, vai chegar só na próxima semana. Como você vê essa situação de negacionismo de Bolsonaro, a gente não esperaria que ele mudasse de opinião, enfim, mas tem prejudicado e muito, inclusive a vacinação aqui no Brasil. Olha, são dois pontos importantes, né? esse do negacionismo do Bolsonaro em relação a um lockdown nacional, né? Nós, inclusive, ouvimos críticas ferrenhas, críticas duríssimas da imprensa britânica, da imprensa dos Estados Unidos, inclusive o doutor Anthony Fauci, um dos epidemiologistas mais célebres dos Estados Unidos, ele recomenda seriamente que o Brasil decrete um lockdown, dada a gravidade da situação epidemiológica do país, né? A gente está, inclusive, nesse momento, além desses recordes, né? De mortos, né? De quase 4.200 mortos há poucos dias atrás no mesmo dia no Brasil, ontem nós tivemos a infeliz notícia, espero que não se confirme, né? Da Fiocruz de Belo Horizonte sugerindo que nós estamos com uma mutação nova aí que pode ser, ainda precisa mais estudos, precisa mais confirmações em diferentes lugares, tem uma proporção maior de casos, né? Pode ser que estejamos falando da P4, né? Então, esse discurso, essa narrativa insistente do presidente Jair Bolsonaro de negar a gravidade da epidemia e, sobretudo, né? De negar medidas que poderiam efetivamente frear a circulação do vírus e, com isso, melhorar a nossa condição sanitária, melhorar a economia, melhorar todos os indicadores que nós precisamos melhorar urgentemente na atenção básica, no próprio Programa Nacional de Imunizações e, principalmente, também nos hospitais. É esse que é o grande nó nesse momento da epidemia no Brasil, o possível desabastecimento generalizado de diferentes hospitais no Brasil caso a epidemia progrida, né? Caso nós tenhamos mais e mais pessoas se infectando, adoecendo e demandando internação hospitalar. Nós já estamos ouvindo há semanas relatos, né? De racionamento, inclusive, de anestésicos, de miorrelaxantes, né? De pacientes que acordam, inclusive, em leito de UTI depois de terem sido entubados, né? Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto da vacina é, infelizmente, mais uma repetição do que a gente está acostumado a ver ao longo desses últimos oito meses, né? Que envolveram essa questão de compra, não compra, vacina, quando chega, fala mal da China, não fala mal da China, né? Então, o mês passado nós tivemos uma audiência na Câmara, inclusive, com a participação da Fiocruz, com a participação da Anvisa, com a participação do Programa Nacional de Imunizações e vários deputados onde o governo assegurava, né? Que nós teríamos uma produção em fluxo contínuo de vacinas tanto na Fiocruz como no Butantan e que não faltariam insumos, né? E agora a gente está vendo de novo acontecer o que aconteceu em fevereiro, o que aconteceu em março, o que aconteceu em janeiro, o que acontece ao longo da epidemia. Promessas desse governo incapaz, desse governo de incompetentes que não são cumpridas dia após dia e quem paga a conta com isso somos nós, né? Por isso que nós hoje viramos um laboratório a céu aberto, como eu dizia, há algum tempo atrás, Manaus era um laboratório a céu aberto que era uma ameaça para a humanidade e hoje nós podemos tranquilamente dizer que o Brasil é um laboratório a céu aberto, uma fábrica de variantes, né? E uma ameaça à humanidade, né? Isso está estampado nos principais jornais, inclusive, do planeta, né? Nos mostrando a crítica situação do Brasil em relação ao descontrole da epidemia e a falta de uma expectativa favorável, definitiva de produção em escala industrial de vacinas e distribuição para vacinação em massa. É outro ponto importante, nós temos discutido muito no Brasil essa questão da vacinação, ah, que vacinação dos grupos de risco, vacinação dos grupos de risco, Talenta, deveria ser uma política emergencial para curto espaço de tempo, para curto prazo. no Brasil, as coisas não estão fora de lugar que a vacinação de prioritários virou política de governo. Uma coisa que deveria ter início, meio e fim delimitado virou política de governo. Provavelmente, nós vamos ficar nesse desafio ainda fazendo vacinação de grupos prioritários e o que interessa, o que definitivamente vai nos ajudar, melhor dizendo, a controlar a epidemia do país, que seria a vacinação em massa fica cada vez mais longe com uma atrapalhada atrás da outra desse governo com essa política pró-vírus dele também. Eu lembro do Fernando Brito que comentou aqui com a gente um dia que essa vacinação acontece a conta gotas e a gente comemora, é claro, quando essa idade vai baixando, agora em São Paulo anunciaram pessoas entre 65 e 67 anos, a gente comemora, mas é muita lentidão nesse processo de vacinação, a gente comemora, claro, porque a gente vai ver pessoas queridas sendo vacinadas, mas é de uma angústia, de uma tristeza enorme ver a lentidão desse processo de vacinação, né, Jessen? Com certeza, inclusive, isso pode estar sendo um tiro no pé do brasileiro, porque na medida que você tem esse afã, essa falácia de que a vacinação está avançando no Brasil, como avançando com menos de 3% da população com a segunda dose? Não tem avanço nenhum, nós estamos atrasadíssimos, né, você vê situações como a de Mamaus, por exemplo, que já iniciou a vacinação de pessoas com 40, 45 anos de idade, mais ou menos, e com comorbidade, muita gente comemorando a imprensa convencional, inclusive, fazendo reportagens alarmistas, comemorando, né, dando a sensação de que está tudo bem, agora está tudo resolvido, já chegou no grupo de 40 anos, mas quando você coloca na ponta do lápis e fala, bom, vamos ver então do total de vacinados para a segunda dose, quantos por cento nós temos da população total do Amazonas e de Manaus vacinados? E a conclusão é óbvia, né, sempre vai dar menos do que 10%, e menos do que 10% não serve para controlar a epidemia, não serve para chegarmos à imunidade de rebanho. E por que pode ser um tiro no pé? Porque essa sensação de avanço, entre aspas, na vacinação da epidemia vai fazer com que pessoas vacinadas saiam, se exponham, achando que está tudo resolvido, e pessoas não vacinadas vão fazer a mesma coisa. O que essas pessoas vão dizer? Imagina um domicílio com seis membros, né, um deles é idoso, o idoso se vacinou, sabe o que os outros vão pensar, os outros cinco? Ah, o idoso está vacinado, ele que tinha o maior risco de morrer, então agora está tudo sob controle. Então, é nesse sentido, Talita, que eu digo que pode estar sendo um tiro no pé, transformarmos essa política de vacinação de grupos de risco em algo mais ou menos permanente no Brasil. Nossa meta deveria ser vacinação em massa, mas, infelizmente, nós sequer temos doses para vacinar os grupos de risco, né, nós não conseguimos, estamos há meses tentando vacinar os grupos de risco e não conseguimos, isso só vai se prolongar, abrindo, inclusive, não só a janela de oportunidade para o prolongamento da epidemia, mas para o surgimento de novas e ameaçadoras variantes, com essa pressão que está sendo feita pela circulação viral descontrolada e pela vacinação na população do Brasil. Quer ver só a porcentagem de pessoas vacinadas com duas doses aqui no Brasil? 2,68% dos cidadãos brasileiros, dá 6 milhões, ali um pouco mais de 6 milhões de pessoas, é muito pouco mesmo. Jessen, agradeço demais a sua participação, todas as informações que você divide aqui com a gente que são tão importantes para a gente entender esse momento da pandemia. Um abraço para você e até a próxima. Um abraço, Thalita. Tchau, Thalita. Tchau, Thalita.